Aqui era a antiga senzala. Isso aí eles reformaram tudo, porque antes era só de pedra, que nem tá ali ó. E lá embaixo era tudo de pedra. Olha as janelas, o formato ó. Tudo de madeira. Isso aqui não se a termina. As telhas tem quase um metro de de cumprimento. Olha, tem cada árvore antiga aí que tá louco. Olha o tamanho dessa palmeira aí ó. Não é palmeira é. Olha aqui o tamanho dessa telha ó. Tem acho que uns 60 centímetros. É, uns 60 centímetros. Tudo demolito. Aqui tem uns engradados de cerveja. Negócio assim. Tem um fogão velho. O cara tomava uma cerveja, porque o que tem de lata de cerveja aqui não é fácil. Tem um som velho aqui ó. Quem lembra do toca-fita? Pause, play. E aí, esse aí quem tinha era, tinha dinheiro. Nasceu até uma árvore dentro aqui. Às vezes eles guardavam coisa no vão ali ó. Arma aí, lança. Interessante dar uma olhada. Tudo com barro ali ó. Fechado com barro. Interessante isso aqui. Que pena se destruir, né? Tem que ser cuidado dos pregos. Olha a árvore aí. Tem um colchão velho aqui. Tem um colchão velho aqui. Tem um colchão velho aqui. A janela aqui nesse forrado tamanho. 60 por centímetro de largura. E o chão de barro ó. Barro puro. Olha a estátua. Aqui tem até uma pipa de fazer vinho. Que tiro foi esse? O que que tem aqui dentro, será? Aqui que eles guardavam as coisas. Os alimentos. Cheio de vinho. Tem que abrir ali pra ver. Não tem nada interessante. O que que é isso aqui? Bem, ó. Quem lembra do toca disco? Isso aqui muito botei som nas boate, ó. Tem até um disco aqui, ó. Será que funciona? Olha aqui, ó. Viva a noite. Olha aí, ó. Deu um barulho pra lá. Viva a noite. E aí, que show. Olha aqui, tem ali uma TVzinha, ó. Tem sangue aqui também, ó. Algum bicho que você... Olha a TVzinha ali, vê. Taza antiga. E aqui é a frente da... Um fantasma ali passando um fax. Olha aí, que legal isso. Então vamos encerrar por aqui. E vamos pro detectorismo agora. E aí, ó.